Deus é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor alcance toda a sua família, que a glória de Deus aumente a cada instante sobre você. Bem-vindos à bênção do dia, onde todos os dias Deus libera uma bênção para você. Um decreto, uma proclamação, uma direção, uma palavra, uma palavra que vem do céu. Um pãozinho fresco de cada dia. Amém, eu estou tão feliz de a gente estar aqui todos os dias. Obrigado por você também me abençoar com cada comentário que você envia, cada palavra de gratidão, é uma bênção. Cada pedido de oração, me alegro porque você está ali compartilhando conosco. Fico muito agradecido. Cada like que você dá ajudando a impulsionar esse vídeo. Deus abençoe. E cada um que está inscrito aqui, muito obrigado. E se você ainda não está, seja bem-vindo à sua comunidade. Participe para que você receba e não perca nada do que Deus separou para vocês. clica aqui nesse botãozinho, não é um botãozinho, mas clica aqui onde está escrito, inscreva-se no canal e faça parte dessa obra, dessa obra, desse projeto. Nós estamos estudando e orando em cima do Salmo 101. E a Bíblia diz assim, versículo 1, Sobre isso a gente falou ontem. Hoje o versículo 2, Quero com sabedoria refletir no caminho da perfeição. Quando virás ao meu encontro? Olha só, vou repetir aqui. Olha o que Davi diz, Quero com sabedoria refletir no caminho da perfeição. Quando virás ao meu encontro? Vou parar por aqui, nesse versículo aqui. Veja que Davi é um rei. Ele está exercendo a sua liderança, o seu governo sobre uma nação. O desejo de Davi é que o povo seja feliz, que o povo seja abençoado. Assim como você, dentro da sua casa, você quer que as pessoas sejam felizes. Talvez você tenha uma empresa, você quer que funcionários sejam felizes. Aonde você estiver, você está estudando na faculdade, você quer que as pessoas à sua volta também sejam abençoadas. E ele diz assim, Senhor, eu vou refletir. Com sabedoria eu vou refletir no caminho da perfeição. Vamos extrair algo para a nossa vida aqui. Essa palavra perfeição, claro que ninguém é perfeito, mas aqui significa integridade. Significa um caminho aonde não há acusação. Um caminho aonde você busca com sabedoria agradar o coração de Deus. Davi tinha esse desejo. Eu quero agradar a Deus. Eu preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso do Senhor. Então ele diz assim, vou refletir. Eu vou refletir com sabedoria como alcançar esse caminho de aperfeiçoamento. Assim deve ser a nossa reflexão. Reflita hoje. Reflita hoje. Os seus caminhos estão sendo aperfeiçoados. Você está vivendo de uma maneira íntegra. Você está vivendo de uma maneira que agrada o coração de Deus. Se você diz, não, pastor, tem algumas coisas que eu estou pisando na bola. Então reflita. Reflita e pense com sabedoria. O que isso está trazendo de vitória para mim? O que isso está trazendo de ganhos para mim? Depois reflita com sabedoria e pense. O que isso está trazendo de prejuízo para mim? O que isso está trazendo perdas para a minha vida? Isso é ser sábio. De você refletir no caminho. De você refletir nas decisões. E com sabedoria você pensar. Isso aqui me aproxima mais de Deus? Ou isso me afasta mais de Deus? Porque Davi era apaixonado pelo Senhor. Minha oração é que cada dia eu e você sejamos mais apaixonados por Jesus. E a Bíblia diz que no final ele diz assim, ele diz, quando virás ao meu encontro? Olha o desejo de Davi ter a presença do Senhor dentro do dia a dia dele. Fazendo parte da vida profissional dele. Da vida pessoal dele. Você tem esse desejo? Oh querido, deseje. Deseje Deus. Queira mais o Senhor. Você não vai ter prejuízos ou perdas ao você buscar o Senhor. Só o fato de você estar assistindo durante os dias aqui. Todo dia você vindo aqui pegar o seu maná, pegar a sua porção. Então, você já está num processo de aperfeiçoamento. Da busca da integridade. Da busca de uma vida sem acusações do inimigo. De uma busca onde a cada dia existe um aperfeiçoamento. Esse é o desejo de Deus. É claro que quando a gente pisa na bola, quando a gente falha, a gente comete pecado. Toda hora a tentação vem, o pecado vem, para ver se a gente cai. E quando a gente cai, claro que Deus fica triste. E é como se Deus se afastasse. Mas na verdade não é que Deus se afasta. Deus está ali. Mas eu é que me afasto. Cada dia tem gente que vai, quando vê, desviou. Não se desvie de Deus. Faça como o Davi. Avalie sua vida. Avalie suas decisões. Vou repetir. Suas decisões estão te afastando ou te aproximando de Deus. As coisas que você faz no dia. As coisas que você decide ver na internet. Você decide assistir no Netflix. As coisas que você faz ou fala com seus amigos. Isso atrai Deus. Ou faz você se afastar mais dele. É tremendo quando ele diz. Com sabedoria eu vou refletir no caminho da perfeição. Com sabedoria eu vou analisar esse percurso que eu estou tomando. Isso está trazendo ganhos ou prejuízos. Me aproxima ou me afasta do Senhor. Porque assim como se alguém ofender você, se alguém machucar você, você não vai estar sentindo com toda essa liberdade para você tomar café com ela e passar o dia juntos com ela. Verdade ou não? Não se esqueça que Deus é uma pessoa. Ele é santo, ele é perfeito, é diferente da gente. Mas ele é uma pessoa que tem sentimentos. Nossos pecados ofendem a Deus. Nossos pecados deixam o Senhor triste. Deus também tem emoção. E quando ele diz, quando virás ao meu encontro, ele está dizendo assim, Senhor, que as minhas atitudes não te afastam. Mas que as minhas atitudes sendo corretas. E a cada dia eu me aperfeiçoando que o Senhor se atraia e queira estar mais pertinho de mim. Se uma pessoa te ofender, você vai ficar com o pé atrás. Mas se ela vier quebrantada e ela disser, me perdoe, eu errei, eu fiz besteira, eu não sei onde eu estava com a cabeça. Isso não é verdade. Eu não penso desse jeito. Você é uma pessoa muito importante para mim. Eu quero pedir perdão a você. Você não vai abrir o coração? Você não vai dar um abraço nessa pessoa? Você não vai liberar perdão para ela? Papai do céu é assim. A gente pode errar e pecar e a gente se afastar dele. Mas se a gente for para o Senhor e dizer, me perdoe, pai. Me perdoe. Não sei onde eu estava com a cabeça quando eu fiz isso, eu falei aquilo. Me perdoe. Eu não quero ser assim. Eu te amo. Venha ao meu encontro. Venha ao meu encontro. Eu preciso de ti, Senhor. Oh, faça essa oração comigo. Levante as suas mãos. Diga, Senhor, venha ao meu encontro. Eu preciso de ti. Eu quero a tua presença na minha vida. Eu não posso viver sem ti. Vai orando comigo assim. Declare. Eu quero mais e mais a tua presença na minha vida. E hoje eu quero refletir, Senhor Deus, com sabedoria no caminho da perfeição. Como rei Davi, eu quero hoje refletir com sabedoria sobre o caminho da minha vida. Se eu estou sendo aperfeiçoado ou não. Senhor, mostra para mim. Me ajude. E fale claramente ao meu coração as coisas que te entristecem. Fala ao meu coração, oh Deus, as coisas que me afastam de ti. Eu quero com força, com a força do Senhor, abortar essas coisas. Abandonar essas coisas, oh Deus. E eu ter uma vida cada dia a mais. Cada dia a mais. Santa, separada, apaixonada por ti. E nas vezes que eu vacilei, meu Deus, me perdoe. Perdoe os meus pecados, Jesus. Lava-me com o sangue de Jesus. Eu quero a tua presença. Venha ao meu encontro. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que maravilha. Meu Deus do céu. Que bênção essas orações. Que bênção essas reflexões. Que bênção. Oh Deus, o Senhor vem ao seu encontro. O Senhor vem ao seu encontro. A Bíblia diz que com o coração quebrantado, ele não resiste. Deus vem. Quebrante a cada dia a mais seu coração. Deus vem ao seu encontro. Te abençoo hoje em nome de Jesus. E declaro paz sobre a sua mente. Paz no seu coração. Eu declaro o seu coração um coração quebrantado. Eu profetizo sobre a sua vida. E declaro um coração maleável. Moldável. Nas mãos do oleiro. Nas mãos de Deus. Eu declaro cada dia a sua vida sendo aperfeiçoada. Cada dia a sua vida sendo abençoada. Cada dia eu vou ser mais perto de Jesus. Cada dia eu vou ser mais parecido com Jesus. Eu profetizo e libero essa palavra sobre você. Você viverá cada dia a mais na presença. Experimentando cada dia a mais da glória do Senhor. E aonde você estiver, o Senhor estará com você. E as pessoas a sua volta serão abençoadas. Em nome de Jesus. Amém, amém. Deus, Deus é bom demais. Obrigado por essas orações. Obrigado por essas reflexões. De cada dia. E obrigado a você. Que participa comigo. Você já está inscrito no canal? Se sim, Deus abençoe. Muito obrigado. Ainda não? Por favor. Não perca o que Deus está oferecendo todos os dias. Não dê esse mole. Vai lá, se inscreva agora. E me ajude a passar o canal e essas orações para os seus amigos. Porque eu sei que você conhece pessoas que estão precisando de uma palavra dessa. Eu estou recebendo muito testemunho. Estou lendo os testemunhos que você se escreve aí. Separa 10 segundos. Escreve algo rapidinho. E dê um like. Isso me ajuda. E ajuda a obra de Deus. Ajuda o Evangelho. A chegar a mais pessoas. Precisamos espalhar essa palavra para todo mundo. Em nome de Jesus. Amanhã estamos de volta. Com a bênção do dia. Que o Senhor renove suas forças. Todo dia. Beijos e bênçãos para você. Até amanhã. Tchau.